Ha, era mais um, que na boca da sociedade nunca chegaria a completar desordo Do ano, só mais um, que a chia chata perrecava e dizia Não é possível, isso só pode tá roubado Melhor resposta, resultado, e eu já tenho dito Na sua casa toca o meu som que eu sei Vai botar a culpa no YouTube, foi só um imprevisto Vou dar a volta por cima, lembra o que eu falei Liricamente falando, é trampo em cima de trampo Logo, logo eu tô orçando, veste, seleca minhas letras Um aviso pra esses mano, que nunca chegou com o vinho Mas quer sentar do lado na minha ceia De doze que me seguem, um vai me trair Século XXI, nesse tempo não foi só um Dos doze, dez já me pediram pra eu desistir Peguei papel, caneta e mandei tomar no